DP Emporio, olha, aqui no CAGESP são duas lojas, tem no Mercadão das Flores também, e todo mundo quer abastecer comércio e fazer economia bem pra cá, né, Ismael? DP Emporio. Aí, por exemplo, você quer feijão? Olha a variedade que tem, fala um pouquinho de cada feijão aqui. Hoje vou ter aqui o feijão rajado, que tá saindo hoje de 15,50 quilos. Vou ter também a variedade do feijão vermelho, que tá saindo 16,90. Vou ter o feijão branco, que tá saindo por 14,90. Também tem aquele famoso feijão andu, que tá saindo por 16,50. A gente também vai ter a variedade do feijão manteiguinha ou manteiga, como preferir que o pessoal chama, que tá saindo por 15,50. E o nosso famoso feijão preto, que não pode faltar por 7,99, apenas o quilo. E aí você faz economia de verdade, fora outros produtos que você encontra ali, é de importados, tudo isso aqui dentro do CAGESP, duas lojas, a entrada é pelo portão 3, né, ao lado da loteira, que tem também no Mercadão das Flores. E pelo QR Code aqui já entra pra fazer compras, né? Sim. É dependório, é barato demais.